Vamos nesse vídeo falar sobre essa barra de ferramentas presente nesse gráfico do Home Broker. Aqui tem algumas ferramentas para você desenhar em cima do gráfico, marcar suporte, resistência, linhas de tendências, pontos importantes. Essas ferramentas, algumas delas já ficam disponíveis como default, mas você pode alterar exatamente essas ferramentas. Então eu gosto de usar, por exemplo, projeção de Fibonacci. Então é uma ferramenta que você tem à disposição e você pode ir alterando essa ferramenta, também clicando com o botão esquerdo em cima dela e depois com o botão direito, vindo aqui em propriedades, você pode mudar as linhas das projeções, mudar as cores, enfim. Então todas essas ferramentas que tem aqui na lateral, você pode simplesmente colocá-la no gráfico, clicando com o botão direito, abrir propriedades e mudar toda a sua configuração. Além disso, existem várias ferramentas que não estão dispostas aqui para você escolher quais ferramentas vão ficar visíveis, é só vir aqui nessa aba onde tem a chavinha configuração e aqui você escolhe quais dessas ferramentas você quer deixar visível. Então se tem alguma ferramenta que você quer que fique visível na tua grade, é só clicar. Por exemplo, se eu quiser que o triângulo fique visível, eu clico e ele vai vir aqui, por exemplo, para a barra de ferramenta. No caso, o triângulo já estaria aqui. Então essa é a forma fácil de você trabalhar com essa aba lateral aqui de ferramentas para desenho.